Leva-se-me ao mar, conto de sião, e em paz, ou cante com meu Deus. Leva-se-me ao mar, conto de sião, e em paz, ou cante com meu Deus. Leva-se-me ao mar, conto de sião, e em paz, ou cante com meu Deus. Leva-se-me ao mar, conto de sião, e em paz. Amém. 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 igreja, estamos aqui na tua presença para bem dizer o teu nome te engrandecer e louvar por tudo que vai te fazer pai, nós queremos levantarmos a nossa voz e a oração e a nossa oração chega diante do Senhor como incensuar nas suas narinas pai, nós queremos nesse momento exaltar o que tu és obrigado a Deus pelo começo dessa semana podemos nos retirar por dentro desse tempo de sairmos Deus é a liberdade de nosso país de sairmos da nossa casa e entrarmos nesse tempo nesse lugar de culto a Deus e nos colocarmos como santuário do Senhor como igreja do Senhor como sacerdote do Senhor diante de ti, ó Deus, parabenizemos o nosso culto racional como nós orávamos ali dentro, ó Deus o Senhor não precisa de nós para curar e libertar mas o Senhor tem curado tem libertado tem transformado vivos é por isso que estamos hoje para me para te exaltar para dar glória e graça ao Senhor para me dizer e declarar o quanto o Senhor tem sido maravilhoso para nós o quanto tem sido bom o Senhor caminhar contigo independente de nós independente de nós e às vezes nos titubearmos até vamos às vezes para trás e nos acharmos sozinhos sabemos que o Senhor está ali sabemos que o Senhor está ali para caçar Pai nós queremos se agradecer pelo teu amor sacrificial ou nós queremos se agradecer não apenas em palavras mas no teu filho Jesus Cristo que desceu da cruz do Calvário que morreu na cruz do Calvário ó Deus para nos purificar para nos salvar do pecado Pai no nome de Jesus pedimos a Deus que o teu Espírito Santo possa agir em nosso bem essa noite Pai no nome de Jesus através dos louvores usa o teu servo através da palavra Pai no nome de Jesus ministra nos nossos corações só que eu amo a Deus apenas adorar o teu nome e te bem dizer mas cremos que através da nossa adoração o Senhor estará agindo em nossa vida porque o Senhor é o único Deus o único Deus que vem dizendo a ti ó Deus para sempre no nome de Jesus em nome de Jesus glória a Deus a único é digno a honra e a glória a honra e a glória a glória só que ele tem que declarar essa noite Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Aqui não há outro lugar Se não chamar do caso de oração Onde nós podemos aqui Entregar e falar para o Senhor Tudo aquilo que Deus Tem feito nas vidas Vamos ver a nossa leitura bíblica Que se encontra em Josué 24 fatores A nossa leitura bíblica Em Josué Capítulo 24 Verso 14 Vamos ler todos juntos Agora deva para o Senhor Agora Deus É esse povo que essa noite vem para servir ao Senhor Te convida a ficar de pé Para continuarmos adorando e bendizendo Jesus Eu ouço a tua voz Chamando meu nome Aleluia Aleluia E convido A Tua presença Mas quero ter A Tua presença É o meu maior prazer Se quer um Deus Eu não posso deixar de adorar Eu não posso deixar de desejar O amor que desce no céu A palavra mais gostosa que eu tenho É o caminho divino Eu te louvarei De todo o coração Mas o que morriu pra cá A tua retença me passa A tua retença me passa A tua retença me passa Eu te quero ver Eu não posso deixar de adorar Eu não posso deixar de adorar Eu não posso deixar de adorar Tua retença me passa O que me desce no céu A palavra mais gostosa que eu tenho Viva e me sustenta Eu não posso deixar de adorar Eu não posso deixar de adorar Eu não posso deixar de adorar Tua retença O poder me dá sustentar A vida é a vida Quando me designa E me sustenta De novo De todo o coração Mas A vida é a vida A tua presença Tua presença Me basta A tua presença Eu te quero ver Eu te abençoar Eu não posso deixar de glória Eu não posso deixar de deixar Tua presença O poder me dá sustentar A palavra para todos que eu quero É o poder me designa O poder me sustenta Eu não posso deixar de glória Eu não posso deixar de deixar Tua presença O poder me dá sustentar A palavra para todos que eu quero É o poder me designa O poder me designa O poder me designa O poder me designa A Bíblia fala para mim tantas vezes Cante, cante Cante na dor Cante na alegria Deus gosta de cantar No céu Tem música Essa coisa não foi uma coisa Que o homem De um Deus que é grande Só que espera Grandes coisas De um Deus Que é grande Declarar Nosso Deus é grande Porque as vezes O mundo encolhe A gente tem que designa Fazer um caminho Sem que tudo está tão Designa E eles estavam esquecendo Que o homem Não conhecemos a história Que sabia Que o homem A gente tem que falar De um grande Só que estava De um grande Que o homem Não estava De um grande Porque ele sabia Que aquela luz Não estava mais aqui Era o Deus Era E esse Deus Grande vai Sendo as duas batalhas E ele é um gigante É você Nós temos De um grande Eu me agradeço Nessa hora Porque ele tem cuidado Com nós Que somos É o Senhor E o dia Na cidade Do nosso Santo monte Alegria E toda Terra Tu és grande 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 Nós temos a vitória Ele nos ajuda E a porta Ao inimigo Por isso Já te Temos Amém. 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 Essa leitura Se encontra Certa mulher que havia 12 anos Tinha um fluxo de sangue Que havia padecido E havia padecido muito com médicos Descobrindo tudo E aproveitando Isso antes Iva pior Ouvindo o palavra de Jesus Veio por detrás Entre a multidão e tocou na sua vestimenta Por que dizer Nas suas vestimentas Saralê Logo se lhe secou a ponte do seu sangue E sentiu no seu corpo Estacurado Daquele mal Logo Jesus conhecendo Que a mercurio do Cristo saiu Da multidão e disse Quem tocou nas minhas vestes Disse-lhe Os seus discípulos Vês que a multidão te aperta E disse Quem te tocou Ele olhava e Ele olhava E dizia Então a mulher Sabia o que tinha acontecido Temendo e tremendo A prosseguiu A prosseguiu A prosseguiu E disse Toda a verdade E ele disse Filha tua fé te salvou Vai em paz E ser curada E ser curada Desde teu mal Irmãos Meditando nesse texto Eu fico imaginando Pessoas que de repente aqui se encontram Quantas Não só médicos Mas quantas igrejas Você já pôde Quantas Quantas vezes você pediu Eu tentei pastor Falei com tanto O nome de oração Por aí Falei com tantos pastores Fiquei com tanta oração A tantos pastores Fiz campanha De sete semanas De duas semanas Eu faço Eu fiz de tudo Eu fiz lá O que eu acudava Aquele A gente sempre fala Ele morou Ou vem aqui Dizia Ou deixa eu dizer uma coisa pra você Eu não invito o poder de Deus Eu conheço pessoas Que já foram curadas Nesse ático Nesse ático Simples ático De poder estar no aí Foi tocado um ático De pé No teu computador Bebendo por água Não pela água Mas pela fé Eu fico imaginando Essa mulher Aqui não Nem na médica Mas quando Essa O que me chama A atenção É o caso Que foi A gente Encontrou Muitas pessoas Falaram pra cá De tanto O que me ajuda A mulher Eu não preciso De muito Eu não preciso Que ele olhe Eu não preciso De repente Falar Eu só preciso Tocar Sabe Sabe Quando as pessoas Se vocavam A Jesus Naquele momento Pedro vai A multidão A multidão te aperta O senhor vai dizer Não é brincadeira Não é brincadeira Pedro é Não é brincadeira A multidão te aperta O senhor vai dizer Mas quem Tocou Não é brincadeira Quantas pessoas Estão Alimentando Tocando Adaputando Mas tudo Vai tentar Tomar a pena Do mesmo E aquela mulher Diz Estamos com muito Tocar na hora De Deus Eu sei De repente Em meio A essa multidão De pessoas Esse número De pessoas Que se encontra Um Dois Dez Está dizendo Eu não sei Que o pastor Ele vai pregar Então Eu sei O que vai acontecer No decorrer Desse mundo Mas eu só preciso Tocar na hora Eu só preciso Tocar Vitória Foi diferente Jesus Ao ponto De avisar Para E se Calma Então Ele tocou Como é Porque ele Inicia O virtude O Toc Quero Convidar Essa noite A vir aqui Para estarmos Juntos Orando Com essa mulher Sempre Esperar Às vezes Muito Mão Deus Contua Diga No nosso Mundo Mas esse verso 1 de 8 Me toca Na profundidade Particularidade Intimidade Seu transformador De tocar Ainda que creio Como igreja Estamos todos reunidos Como o Noivo Cristo Olha Deus Mas eu quero te chamar Do teu Particular Com Deus Na tua Com Cristo Nós vamos Estar orando Com você Quem Está nos Tentando Nós temos Como de Costumo Nesse momento Em que você Deu Orar Deus Pedir ao Senhor Lançar Diante Do Senhor Todas as Nossas Estampus Dificuldades Crendo Que o Poder Não está No pulpo O poder Não está No tempo O poder Está no Dom De Jesus Está no Dom De Jesus Do poder Do Senhor Que em nós Oferta Cremos assim Oferta em mim Oferta em você Ao dentro Eu te convido a sair do seu lugar Nós estamos orando Como um arco de pé Sabe do seu lugar Nós saímos Nós cremos O poder De oração Nós cremos É por isso que estamos De breve De breve eu conto Uma vitória Aqui Que eu estou De 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 E Passar 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 Esse momento Passar Onde está O seu irmão Eu estou Continuando Crendo Que Deus está Aqui Na minha Papua E você Perdeu Passar Passar Esse momento Passar Tanto ministrou Nosso coração Passar Falou Tanto Da Minha Família Do meu Espor Passou Não Continuando Tudo 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 Está Junt Há tantos Que estão Aí fora Caminhar Contoso Compartilhar Uma Vem Mas Agora Ah Deus Ah Deus Nós Te louvamos Pois Estamos Aqui O Senhor Ao mesmo Outro Será Eternamente O mesmo Jesus Que habitou De nós Para Aclamar O teu nome E Temos Serem Curados Pai No nome De Jesus No nome De Jesus Mediante A tanta Crise Em toda A Nossa Parada Todas Crises Sejam Ela Econômica Seja Ela Moral Seja Ela Política Seja Ela Até Mesmo Alguns Com crises Teológicas Pai A nossa fé Está Em Jesus Nosso Senhor É Jesus Que Hoje Nós Tentamos Estender A mão Para Tocar Na Tua Veste Com Nosso Coração Diante De Deus Pedindo Clamando Deus O nome De Jesus Não Por Merecimento Sabemos A Deus Que tudo Que vem Do Senhor É Graça Do Senhor Como A nossa vida Nós Não Merecemos Mas A nossa Fé Que temos Do Senhor Cremos A Deus Que pode Tocar O teu Coração Pai Deus Há Tanto 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 Há Dependência Da Medicação Da Dependência Do Remédio Obrigado Senhor Porque Eles Têm Caminhado Têm Sido Abençoados Para A Dependência Cura Então O corpo Já Não Corresponde Mais Ó Pai Em nome De Jesus Nós Te pedimos A Tua Seda Essa Noite Pai Em nome De Jesus Toca Na Sua Intermidade Toca Nessa Vida Que O Senhor Para Essa Vida Ó Deus Pai Em nome De Jesus Traga Cura Cura Em nome De Jesus Não Só Cura Física Mas Cura Na Alma Cura Na Alma Ó Deus De Má De Tristeza Ó Deus Amar Cura Palavas Ó Deus Que Tocaram O Coração E Se fala Sobre Esse Assunto Dói Não Fui Cicatrizado Ainda Deus Em nome De Jesus Pega Cura Na Alma Cura Na Alma Deus A Depender Depressão Em nome De Jesus Toca Os Corações Toca A Vida Nós Cremos O Deus Cura Por isso Eu posso Curar Essa Noite Em nome De Jesus Pedimos Ó Deus Nós Nosso Pai Pedimos Ó Deus A Eles Que Passam Por momentos De Dificuldades São Tantas Pessoas Sendo Mandadas Embora Do Seu Emprego Pai Nós Pedimos A Esse Pai Que Hoje Precisa Que Hoje Necessita Nós Não Queremos Caminhar Com O Senhor Como Uma Bengala Deus Em nome De Jesus Não Deus Nós Seremos Lutaremos Faremos A nossa Parte Como O Senhor Nos Ensinou Mas Continuaremos Esperando Pelo Senhor Pai Pai Em nome de Jesus Abra As Portas Emprego Olha A Porta Porque O Senhor Me Pai Eu Creio A Deus Que O Senhor Pode A Tua Serva No Nome De Jesus Ajude Nos A Deus A Sabedoria Para Sabermos Como Lidar Com As Finanças Nos Economias Nos Dar Sabedoria Num Tempo Tão Escasso Um Tempo Tão Difícil Pai No Nome De Deus Te Pedimos Que Encontra Com Seu Filho Distante Sua Família Distante A Sua Esposa Distante Distante Pai Querido A Esse Que Hoje De Repente Se Encontra Essa Noite Aqui Fisicamente Ele Se Encontra Aqui Mas Seu Coração Está Lá Fora Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que Hoje Ele Pode Se Encontrar Com Se Pai Pai No nome de Jesus Que Se Encontra O Apóstolo Paulo Uma nova pessoa Que Tive Uma nova visão A sua visão Restaurada Pai no nome de Jesus Visita aqueles que eu clamo ao Senhor e peço salvação por essas vidas Pai Visita Eles encontram Que Estão a Deus Estante Que Estão em casa Que Estão em outros lugares Suas Pai No Pai nome de Jesus Ajuda 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 Que Através do Poder Do Espírito Santo O Senhor possa Estar Trazendo De Volta Que Eles Possam No Meio Do Camilo Ter Encontro Com O Senhor Pai No nome de Jesus Nós Entregamos diante do Senhor Todas as nossas ansiedades Colocamos diante do Senhor Deus Porque cremos que o Senhor tem cuidado O Senhor tem agido em nós com amor No nome de Jesus Nós queremos Amém ciğim e amor vou levar meus problemas pra Deus entregar meus problemas pra Deus Abençoar minha família Minha casa, meus irmãos Pois eu creio no poder Na oração Eu creio no poder Na oração Vou levar Entregar Abençoar minha família Minha casa, meus irmãos Pois eu creio no poder Na oração Eu creio no poder Na oração Eu creio no poder Na oração Você creio no poder de oração Você pode aplaudir A glória De toda a oração E toda a oração Em nome de Jesus Amém, Jesus? Os avisos estão prontos aí? Você vai estar agora Estarei fazendo os avisos Logo depois Eu queria convidar já o barulho Para estar se posicionando aqui Depois o barulho estará Com o meu senhor Boa noite Boa noite, igreja O meu senhor O meu senhor O meu senhor O meu senhor O senhor O meu senhor O senhor O senhor Ele falou que faça já sua reserva de pagos. Ministério de Comunidade e Cristóvão, já disse que se tiver disponível, por favor, procure a irmã Vera. É isso aí, boa semana para todos. Deus abençoe você. Boa noite e uma semana mensal para todos. Estão ficando cada vez melhor. É um bom poder, esses irmãos que estão... Amém. Vamos motivá-los a continuar esse trabalho. Te sinto uma bênção. Depois você pode acessar também... Do YouTube da nossa igreja. Você pode ir lá na nossa... Nosso canal, isso aí. É que parabéns. Nosso canal do YouTube, você vai lá... No nosso Facebook. Você pode ir no site da nossa igreja. Você vai se abençoar das informações que estão lá. Então, deixa eu só falar de informação aqui. No ano que vem, tem uma... Lembração de jovens e adolescentes. Você que ainda não participou, você que ainda não conhece... Ao lado da nossa igreja, é só... Não, né, irmão? Então, você está mais do convidado a estar conosco... Vem com ele, vem com ele, convida ele para vir aqui. No final, também sou eu, ele vai faltar um tempo para levar no anjo... Não vai esquecer, vai ser uma bênção lá na cantina da Simone, claro. Vai ser uma bênção e ele nunca mais vai esquecer desse momento. Mas, cremos, estamos orando para que Deus possa fazer a vontade dele também... No trabalho com a juventude e adolescente nessa igreja. Amém, Deus? Nesse momento, eu gostaria de convidar você aqui... É mesmo... Você que não é, você que nos visita, não te sinta constrangido quanto a ele. Hoje em dia é complicado, é delicado. Nós amamos em óculos a falar dinheiro, mediante a tantas coisas que nós ouvimos por aí. Quem faz parte dessa igreja, sabe quantas seguintes trabalhavam... Através dos livros das ofertas. Cremos assim, não cremos na base da barranha, como falamos sempre... Isso aqui não é nada da cruz de Jesus, não veio além, não. Onde nós cremos que a nossa fidelidade com Deus... A Bíblia diz que Deus ama o que dá com constrangimento e o que dá com alegria. Então, você com alegria no seu coração, quanto barulho se valoriza, Senhor. Você pode agradecer o Senhor e agradecimento por tudo aquilo que Ele tem abençoado na sua vida, no nome de Jesus. Amém. 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 O Paulinho o conheço já de uma boa temporada. Jonas também com uma boa temporada e Mônica, Ana que também ajudou muito e são coisas boas e não gosto muito nem de falar porque tem mais irmãos que eu já conheço, Anderson também há mais tempo irmãos de parceria que a gente já já vinha fazendo aqui no reino de Deus que agora com o pastor Maurício aqui muito mais agradável porque eu me sinto já tinha essa ligação, essa amizade e salutar com diversos só registrar aqui a minha gratidão a pessoas que estão me servindo em Cristo desde ontem o pastor José José de Jesus foi buscar lá na Tijuca brigadão pastor sua esposa que trouxe um remédio Paulo e Séia muito obrigado Capixaba muito obrigado pelo caminho o pastor José de Jesus pela manhã de Josué de Jesus mas ele deu um sorriso e é natural porque ele foi discípulo do pastor ex-pastor dessa igreja e foi o ato falho mas ele gostou que ideia mas que Deus abençoe sua vida tá quero também agradecer Alexandre Alexandre não Alexandre não Edmilson eu quero agradecer Edmilson não comece a chamar aqui Alexandre não pessoal da sua ação aí o Edmilson tem sido época da ilustração do Alexandre amanhã Edmilson tem sido também uma bênção que levou ontem que buscou hoje puxa vida é muito legal essa aproximação para todos que tem sido bênção por sempre hoje vendo aqui ele mesmo disse que é neto então vem o neto dirigindo ele tem filhão então você agora como disse pastor Maurício é neto então dirigindo também uma coisa muito grande depois vocês vão ficar a maior parte do tempo assentados enquanto eu prego vão ficar em pé então você faz uma gente eu disse nesta manhã que eu queria falar sobre um assunto que para mim era a máxima eu quero falar sobre o tema perpetuando uma geração de cristãos em sua família o assunto para mim é desafiador desafiador para mim e eu tenho certeza que ele também o é para você e eu queria ler na palavra do Senhor Josué capítulo de número 24 eu quero que você abra a sua Bíblia as versões podem variar um pouquinho mas eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia Josué capítulo 24 algumas vezes que eu morre da vida e se distanciando um pouco da palavra eu não vou perder o privilégio de ler o texto narrativo para que você compreenda todas as verdades que são ensinadas aqui nesse texto diz assim a Bíblia Sagrada Josué capítulo 24 capítulo 24 Israel Antigamente os primeiros pais de vocês incluindo Tera pai de Abraão e Naor viviam a leste do rio Eufrates e serviam a outros deuses mas eu tirei o seu pai Abraão daquela terra além do Eufrates e o conduzia à terra de Canaú também tem a ele muitos descendentes dele Isaac e Isaac de Jacó e Esaú e a Esaú veio o território que fica ao redor do monte Seir mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito Então eu enviei Moisés e Arão e por meio deles lancei sobre o Egito depois tirei o povo de lá quando os seus anteriores vocês vieram ao mar e os egípcios vieram atrás carros e com o mar vermelho Israel clamou a mim e eu pus escuridão entre os egípcios e aos egípcios e lancei o mar sobre eles quando viram o que eu fiz então vocês viveram muito tempo no deserto depois eu os trouxe a terra que os amorreus do outro lado do Jordão mas eu dei a vocês a vitória eu os destruí diante de vocês e dei a vocês a terra a terra deles então Balaque o filho de Zipô rei de Moab se preparou para guerrear contra Israel e pediu a Balaal o filho de Beô que amaldiçoasse a vocês mas eu não quis dar ouvidos a Balaal em vez disso fiz com que ele a isso asco vivrei Israel das mãos dele então vocês atravessaram o Rio Jordão Jericó lutaram contra vocês assim como fizeram os amorreus os ferezeus os cananeus os garzeus os eveus os jebuzeus cada um desses povos lutou mas eu os entreguei a vocês eu causei pano para eles para eles com os seus dois reis não foram a espada o arco de vocês que lhes deram a vitória dei terras em que vocês não trabalharam e cidades que não foram construídas por vocês e vocês moram nelas e se alimentam das uvas azeite e azeitonas que vocês não plantaram agora temam ao senhor e sirvam a ele com sinceridade e fidelidade deuses que seus pais adoraram quando eles viviam para lá do rio eufrates e no egito e sirvam somente ao senhor sem obedecer ao senhor escolham hoje a quem irão servir se aos deuses falsos dos seus ou os deuses falsos dos amorreus em cuja terra habitam quanto a mim ouçam bem eu e a minha casa serviremos ao senhor então o povo respondeu nunca abandonaremos o senhor nunca serviremos outros deuses que Deus abençoe a sua palavra ali dos nossos corações amém podemos assentar eu tenho dado graças a Deus apesar das lutas por muitas coisas boas que Deus tem feito na minha família quando me perguntam sobre os meus filhos eu tenho alegria de poder ver a vida deles assim sendo bem encaminhada a minha filha estudando fazendo faculdade o meu filho estudando fazendo faculdade e eles se encaminhando com boas perspectivas para o futuro deles mas mas as vezes eu fico imaginando o tempo passando e eu mesmo e da eternidade Deus me dando o prestígio de olhar e contemplar quem sabe os meus filhos se a ordem natural se cumprir que os pais morrem antes dos filhos e se então eu lá do céu puder olhar a minha filha Rebeca e o meu filho Carlos Eduardo o que que será mais importante quando eu estiver como creio em Cristo nas dimensões celestiais vivendo as coisas que a Bíblia fala que a Bíblia anuncia das coisas que nos esperam filhos de Deus desfrutar da sua presença da sua glória da beleza celestial já habitar com o corpo perfeito no céu não mais passível de corrupção de erro de fracasso de engano e lá no céu eu puder os meus filhos aqui na terra o que que será mais importante vai servir o meu filho médico vai ser ver minha filha bem sucedida como uma advogada dentro da área jurídica o que que vai ser importante eu tenho certeza irmãos porque isso já tem um peso para mim hoje que como pai eu me alegro de ver os meus filhos se encaminhando mas a coisa mais importante para mim e principalmente se Deus me der esse privilégio porque só se Deus abrir uma exceção é que eu poderei olhar e ver meus filhos a coisa mais importante vai ser vê-los no evangelho para depois vê-los também prosperando na vida sendo responsáveis com as suas respectivas famílias mas sem sombra de dúvida a coisa mais importante para mim é o desejo de ver os meus filhos nutrindo a fé dentro dos seus corações e por isso nesta noite eu trago aos irmãos essa reflexão sobre como que nós podemos perpetuar uma geração que serve ao Senhor na vida da aliás eu quero perguntar sobre o estado espiritual da sua família nesta noite seus pais servem ao Senhor você que é filho serve ao Senhor você que é casado e tem filhos a sua família serve ao Senhor quantos não servem porque não servem quanto tempo qual o estado espiritual da sua família muito séria o que que garante a você que daqui a uma ou duas dentro da sua família você terá o privilégio de saber e de ver de pessoas que ainda invocam o nome do Senhor será que daqui a duas três gerações pessoas ligadas a descendência do Senhor e eu entendo irmãos que para nós crentes sinceros em Jesus eu imagino que você também é um crente sincero você nutre a fé mas mais que isso você quer também que os seus filhos nutram a fé pequenas atitudes que a gente toma eu me lembro garoto de igreja um dos meus hobbies isso com cinco seis anos era me juntar a garotada da igreja e ir lá para o fundo da casa do zelador para beber a ceia o restante da ceia o pessoal era muito rigoroso e não deixava e isso tinha que acontecer antes dos diácolos mais caxias chegarem porque eles queriam eliminar os pedacinhos de pães jogar fora o suco de uva e a gente então tinha que fazer uma uma venda para hoje eu tenho uma alegria é uma prática ministerial meio ousada mas eu não acredito que ela foge a teologia e aos nossos princípios batistas eu faço o seguinte hoje eu valorizo que a criança perto dos seus pais a criança não lança a mão no pão e no vinho mas eu dou ao pai o privilégio de compartilhar com o seu filho o pedaço do seu pão e um pouco do seu cálice porque irmãos nós pais nós não escolhemos tudo para os nossos filhos eles vão estudar nós não escolhemos as outras coisas que eles vão fazer nós não escolhemos roupas até uma determinada idade é claro mas as roupas que eles vão adquirir a gente escolhe tantas coisas para os nossos filhos menores e por que eu não posso repartir com os meus filhos a minha fé a fé no Deus que eu sirvo e essas perguntas começaram a entrar na minha cabeça e eu sou realmente um não valores mas eu gosto de questionar algumas tradições somente aquelas em que eu não vejo muito sentido e eu tenho tido a alegria de ver pais pegando um pedaço de pão um pouco do vinho e repartindo filho toma isso aqui é a fé do papai papai está repartindo com você nessa oportunidade a fé que ele tem em Cristo Jesus e envolvendo o filho no sentido da fé justamente porque eu entendo que o pai tem essa responsabilidade a família de perpetuar uma herança cristã no meio da família e meus amados irmãos eu quero olhando para esse texto aqui eu quero dizer três coisas que eu acho que ela para pais para pessoas que estão preocupadas com o futuro espiritual da sua família porque ainda é tempo de trabalhar se você tem a sua família toda envolvida na obra do Senhor é tempo de trabalhar se você tem pessoas hoje que não servem ao Senhor ou que estão um pouco afastadas eu por exemplo da família somos em seis irmãos e eu tenho dois que estão assim gostaríamos de vê-los melhor gostaríamos de vê-los envolvidos com as coisas de Deus e nós sabemos que esse é um desafio porque quando esses elos se quebram as futuras gerações ficam comprometidas então pode ser que você tenha algum Senhor mas há o que fazer esse texto nos ensina de que maneira nós devemos agir para perpetuar uma geração de pessoas que servem ao Senhor junto conosco e depois de nós e a primeira coisa que eu vejo nesse texto é relembrar as bençãos diga comigo relembrar as bençãos relembrar as bençãos uma coisa que nós precisamos fazer em família irmãos é trazer mais as coisas de Deus para dentro das nossas casas porque mesmo na casa dos crentes hoje há muito espaço para no há muito espaço para a música secular há muito espaço para tudo mas mesmo na casa daqueles que invocam o Senhor o espaço para se falar o espaço de Deus temo que esse espaço seja diminuindo e é importante a gente relembrar as bençãos e eu gosto do que Josué fez Josué como líder ele chamou o povo chamou os líderes chamou os juízes chamou a todos e disse eu quero falar com vocês e ele começou relembrando as bençãos de Deus e ele começou falando de como Deus criou a nação de como Deus chamou Abraão como Deus cumpriu suas promessas a Abraão ele foi lá do comecinho quando a nação nasce com Abraão ele traz isso à memória ele relembra o povo e depois ele fala do mar vermelho e ele diz olha Deus levantou Moisés o mar se abriu o exército egípcio vinha e o povo de Deus passou e Deus fez com que o povo egípcio não lograsse êxito em aprisionar em oprimir o povo de Deus ele trouxe as lembranças ao povo dos feitos de Deus meu irmão eu quero te fazer uma pergunta porque nós temos que quando falamos em relembrar as bênçãos de Deus nós temos que ter bem claro como começou na história da nossa família a trajetória da intervenção de Deus e eu quero te perguntar como é que foi a história da intervenção de Cristo na sua família quem foram os primeiros que se converteram foram os seus pais foram os seus avós quando tudo começou pergunte sobre isso estude isso converse com seus familiares sobre isso como começou a obra de Deus na história da sua família foi com você você foi o primeiro a se converter só você é convertido na sua família então está começando uma história muito bonita aí com você Deus te deu um privilégio de ser o primeiro a se converter no caso da minha família irmãos meus avós eles não serviam ao Senhor eu tive avó que segundo me consta com todo respeito mas ele ele servia outros deuses ele adorava espíritos ele vivia uma vida dissoluta ouço falar que o meu avô era um homem de muitas posses mas ele vivia uma vida na jogatina vivia uma vida na prostituição vivia uma vida vazia e vivia uma vida onde ele invocava espíritos e cultuava esses espíritos para que o abençoasse e isso só foi trazendo dificuldades para ele e para os seus filhos mas pela pela bondade de Deus a minha mãe a dona Ruth foi a primeira que se converteu e quando mamãe se converte aí começa uma história e um tempo novo na minha família e mamãe pegou os seis filhos era uma verdadeira escadinha e eu era o topinho da escadinha o filho caçula e mamãe levava os seis para a igreja hoje irmãos eu fico assim pais que colocam dificuldade para trazer um filho à igreja esposa e esposa os dois colocando dificuldade para trazer uma ou duas crianças mamãe sozinha levava seis seis para a igreja e como foi abençoador como foi abençoador e eu hoje eu procuro falar disso para os meus filhos eu falo isso para Carlos Eduardo meus filhos e os pais que tem aqui filhos na universidade sabem como é que é porque na universidade tudo se abre os questionamentos as perguntas as perspectivas as propostas as insinuações tudo se abre dentro de uma faculdade e de vez em quando Deus me usa eu ligo eu falo quando eu viajo porque o meu filho estuda a 130 quilômetros de onde eu moro as vezes eu vou ao encontro dele e eu faço questão de dizer de lembrar filho a coisa mais preciosa que papai tem para te dar é a fé em Jesus Cristo eu quero que você conheça esse Deus há muito de Deus ainda para você conhecer filho então filho ainda que os estudos da medicina estejam te pegando e você esteja estudando muito mas não não deixe de adorar esse Deus não deixe de invocar esse Deus porque filho uma história começou e eu gostaria muito que essa história continuasse há que se falar sua família conhece a história de conversões vocês falam disso falam de como Deus tem sido misericordioso em salvar em agir e contam isso relembram as bênçãos e aqui eu queria chamar a atenção dos homens porque irmão se tem aqui alguém chamar a responsabilidade é nossa homens tem muito homem que se gaba nessa ideia de ser cabeça do lar etc e tal de ser o líder mas não assume responsabilidades pai é você que tem que tomar a iniciativa de chamar seu filho de chamar sua filha eu vivo os mesmos desafios que você tempo desse atrás eu sentei com Rebeca porque Rebeca depois que saiu de uma igreja de Vila Velha lá na serra não se adaptou não se adaptou na congregação que eu pastoreio e anda assim meio e o filha que não seja lá mas então você vai encontrar uma outra igreja você não vai ser pastoreada pelo Faustão você pode ter 20 anos mas dentro aqui da casa do papai papai quer que você busque a Deus vá para alguma outra igreja escolha a igreja tem opção mas vá a uma igreja isso não é fácil isso me desafia mas eu tenho que fazer porque essa é minha responsabilidade você é cobrado por essa responsabilidade e o que eu tenho observado como homem como pastor é a omissão dos pais e a gente fica terceirizando para a igreja e a gente diz assim ó EBD ensina a Bíblia para o meu filho EBD ensina a Bíblia é você pai é você mãe igreja ensina princípio meu filho igreja você está terceirizando para a igreja a igreja só fortalece só corrobora a responsabilidade é tua Josué chamou é você que tem que chamar falar das bênçãos de Deus ah pastor meu filho já tem vinte e poucos anos que tenha cinquenta você sempre será pai chama teu filho chama tua filha senta aqui filho eu quero falar das bênçãos de Deus o Deus que salvou o papai o Deus que tem aberto muitas vezes o mar vermelho para o papai passar o Deus que o Deus de de suprimento o Deus filho e você precisa considerar esse Deus na sua vida precisamos voltar àqueles hábitos que as vezes a gente acha que estão ultrapassados mas não estão não vamos comer uma refeição já tão difícil comermos uma refeição juntos em família juntando todo mundo na verdade mas quando isso acontecer vamos agradecer a Deus toma essa iniciativa pai é tua vamos agradecer o Senhor epa não sai servindo não vamos orar vamos agradecer o Senhor eu tive uma ovelha que ele tinha um hábito que eu acho legal você pode até fazer isso toda refeição é lógico que você não vai viver só de caixinha de promessa não mas ele ele tinha uma caixinha de promessa e antes de todo mundo lançar mão da comida ele passava a caixinha de promessa cada um pegava um versículo cada um dizia um versículo gente é coisa de dois minutos e depois alguém fazia uma oração de gratidão a Deus e iam comer achei legal isso então compra aí uma caixinha de promessa gente pega aqui um versículo vamos falar a palavra de Deus aqui na nossa refeição também Deuteronômio 6 fala para o pai falar para a família falar quer andando quer deitados quer conversando pregar nos umbrais lembrar as coisas de Deus então relembre as bênçãos você tem feito isso? dentro da sua casa se fala da história de Deus se fala de quão bom Deus tem sido de como Deus está salvando como Deus começou salvando quem falta salvar orar por isso há espaço para isso então irmãos nós temos que semear essas coisas se queremos gerações servindo ao Senhor a segunda coisa interessante que a palavra de Deus nos ensina nesse texto é junto com essa colada essa é reconheça a graça de Deus reconheça a graça de Deus diga comigo reconheça a graça de Deus e nós precisamos falar disso irmãos porque parece que as nossas conquistas elas tem o tamanho do nosso braço parece irmãos que nós estamos achando que tudo que nós temos aquilo que compramos aquilo que adquirimos é só com a força do nosso braço e nós precisamos colocar Deus nisso irmãos porque segundo a palavra de Deus em Atos 17 versículo 28 a Bíblia diz que nele nós existimos nele respiramos se você tem saúde para trabalhar é porque Deus tem te dado saúde se você tem condições de trabalhar é porque o Senhor tem te dado respiração para você andar tire Deus o fôlego de vida de sobre você você deixa de ser você então vamos acabar com essa arrogância de dizer eu estou conquistando eu que faço eu que conquisto e como crentes vamos reconhecer quem Deus é e a sua graça maravilhosa sobre nós é pela graça sim é pela graça que temos inteligência para pensar é pela graça que temos saúde para trabalhar forças para andar perseverança para não desistir no meio das dificuldades e meus irmãos se queremos uma perpetuar gerações que servem ao Senhor nós temos que reconhecer mais a graça de Deus como fonte das nossas vitórias a fonte das nossas vitórias não tem o tamanho do nosso braço a fonte das nossas vitórias em família irmãos é a graça de Deus sobre nós e a palavra de Deus diz aqui o seguinte versículo 12 não foram a espada e o arco de vocês que lhes deram a vitória dei terras em que vocês não trabalharam e cidades que não foram construídas por vocês e vocês moram nelas se alimentam das uvas do azeite e das azeitonas que vocês não plantaram Deus estava lembrando o povo olha vocês são fruto da minha graça o que vocês têm eu dei a vocês reconheçam isso e é tão bom irmãos a gente reconhecer a graça de Deus gosto desse negócio de eu mereço ah Deus eu merecer ah Deus o Senhor me deu isso porque o Senhor sabia que eu mereço eu mereço qual a sua base bíblica para você dizer que você merece alguma coisa meu irmão a bem da verdade irmãos nós não merecemos absolutamente nada Deus nos trata com grande graça como diz Lamentações 3 22 23 as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos porque as suas misericórdias elas se renovam a cada manhã se fazem novas a cada manhã é a graça meu irmão reconheça isso olha Deus tem sido muito gracioso com a minha família eu fui para a vitória no ano de 2011 início de 2011 e se alguém podia ser a pessoa que eu confiasse mais chegasse para mim e me dissesse assim Eromi daqui a 4 anos você vai estar no seu apartamento o apartamento que Deus vai te dar porque eu já vinha nesse sonho já há 23 e 3 para 24 anos olha daqui a 3 4 anos seus dois filhos vão estar fazendo faculdade e o seu filho vai estar estudando com bolsa de 100% do ProUni mensalidade do custo do meu filho é 4.600 reais eu não teria condições hoje de pagar isso e Deus pela sua graça deu ao meu filho uma bolsa de 100% e meu filho hoje estuda eu ia dizer assim eu acho que isso não sua filha vai estar estudando também com bolsa eu não ia acreditar e cada vez que eu entro irmãos porque irmãos Deus caprichou comigo vamos falar aqui o português claro Deus caprichou comigo Deus me deu um apartamento maravilhoso lá na serra ali em Valparaíso o dia que você estiver passando por lá tomar um cafezinho comigo lá Deus nos deu um apartamento que é uma gracinha Mari e Diva foram lá mas também não pensa em coisa ultra ultra não que é coisa simples mas é um apartamento muito gostoso sabe por quê? porque cada vez que eu entro ali no meu condomínio eu reconheço que foi Deus que me deu foi a graça de Deus foi Deus que moveu os céus e terra e disse chegou a sua hora e agora eu vou te abençoar e ele abriu as portas é a graça de Deus foi hoje a minha esposa minha esposa trabalha a sete minutos andando do nosso apartamento numa escola professora né aliás eu me lembrei dela ontem que eu vi um uma folhinha num carro um plástico dizendo assim professor eu ainda quero ver você ganhando o salário de um deputado e tendo a reputação de um jogador de futebol aí eu liguei pra ela né e falei isso é eu lembrei de você aqui um plástico aqui dizendo que que o Brasil ainda veja você ganhando salário de deputado vai ser bom salário de deputado é um bom salário mas ela ama o que faz trabalha com crianças trabalha com formação de crianças de escola pública e ela tem ministrado sobre a vida de crianças vê como poucas pessoas veem a mazela da sociedade a desvalorização da família as crianças que são criadas sem valores sem princípios sem sem pais ela trabalha com esse material humano abençoando como pode a vida das crianças e eu sou muito grato é a graça de Deus e eu tenho certeza que se eu passasse aqui agora o microfone pra muitos muitos iriam na mesma toada e falariam pastor Deus também tem sido muito gracioso comigo porque irmão eu não sou melhor do que você Deus tem abençoado você com graça sobre graça o que você tem a sua saúde a sua fé a força que você tem pra trabalhar a inteligência que você tem isso são dádivas de Deus é graça de Deus é Deus quem tem acrescentado a você a sua família e a gente tem que falar isso de coração dentro dos nossos lares gente a graça de Deus tem sido tremenda conosco e mesmo nas horas mais difíceis também irmãos porque Deus permite que uma família passe por momentos difíceis nós também exaltarmos a fidelidade de Deus e lançar a nossa esperança no dia difícil no dia que a enfermidade bate a porta no dia que a crise bate a nossa porta o desemprego bate a nossa porta nós lançarmos uma palavra de confiança eu ajudo não é mantenho com a graça de Deus o meu filho lá em Colatina e alguns meses atrás eu deixei o emprego que dava o sustento fixo maior para a minha família e comecei a administrar uma situação desafiadora administrando o padrão de vida isso acontece irmãos e aí o que você tem que fazer? você vai começar a reclamar com Deus dizer Deus se o Senhor não me der eu não vou te servir eu não vou crer no Senhor não meu irmão você só faça a oração assim Senhor eu confio na tua bondade eu confio na tua fidelidade aperta o cinto corta restaurante corta um monte de coisinha traz o padrão para o nível que tem que ser e vá vivendo vá confiando vá servindo a Deus e espera o mover do Senhor eu passei uns meses nessa situação e recentemente Deus me abençoou com um contrato um primeiro contrato com uma empresa aonde eu vou prestar serviços e ter um rendimento fixo que vai me abençoar muito e eu estou muito grato a Deus chegou não na hora que eu acho que deveria chegar chegou no tempo de Deus como também vão chegar outros no tempo de Deus porque Deus é gracioso o que nós não podemos é perder a fé ou blasfemar ou nos levantar contra Deus nós temos que exaltar a graça de Deus então irmão diga comigo relembrar as bênçãos está muito fraco relembrar as bênçãos diga comigo reconhecer a graça de Deus a graça é a fonte da nossa vitória e em terceiro lugar irmãos nós precisamos se queremos perpetuar uma geração que serve ao Senhor nós temos que reafirmar a decisão diga comigo reafirmar a decisão reafirmar a decisão e qual decisão? a decisão nuclear a fundamental é a que está aqui no verso 15 quando Josué chega nesse momento a apcial e ele diz ao povo se porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor escolham hoje a quem vocês vão servir se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio ou aos deuses desamorreus em cuja terra habitais mas saibam de uma coisa e isso para mim é a reafirmação da decisão saibam de uma coisa eu e a minha casa serviremos ao Senhor aonde estão os homens e as mulheres de fé para afirmar para reafirmar dentro da sua casa a nossa casa servirá ao Senhor eu e a minha casa serviremos ao Senhor essa é a decisão nuclear mas essa decisão nuclear ela é acompanhada de outras decisões secundárias mas que acompanham porque sem essa decisão eu vou servir ao Senhor mesmo independentemente do momento das circunstâncias eu e a minha casa serviremos ao Senhor mas há outras coisas que vão junto com essa decisão como ele diz aqui versículo 14 agora temam ao Senhor temam ao Senhor irmãos eu já li muitas definições de temor do Senhor mas eu gosto muito de uma que ela nasceu dentro do meu coração eu acho ela muito válida temor do Senhor é ter Deus em alta consideração e quando a gente tem meu Senhor irmãos nós temos Deus em altíssima consideração e nós podemos perder tudo mas nós não queremos perder o Senhor nós podemos negociar muita coisa mas eu não vou negociar o Senhor eu posso trocar muita coisa mas não troco o Senhor porque Deus eu tenho em alta consideração eu temo ao Senhor diz então Josué temo ao Senhor e sirvam-no com integridade de coração ou sirvam-no com como diz aqui o texto com sinceridade e fidelidade integridade irmãos é aquilo que é inteiro é como um vidro que não pode ter fissura um dia desse eu tive que trocar o parabrisa do carro porque atrás de um caminhão veio aquela pedra e pá aí começou um processo que só veio aumentando e nós temos que tomar aí você tem que trocar o vidro você tem que manter o vidro da sua vida intacto porque se você deixar o inimigo jogar uma pedrinha e fizer uma fissurazinha daqui a pouco você perdeu a integridade o vidro todo está quebrado então meu querido irmão servir a Deus com integridade é manter o vidro sem fissura é não negociar as pequenas coisas irmãos o diabo nos derruba muitas vezes não é em grandes quedas é em pequenos tropeços pequenos pequenas aberturas pequenas concessões que nós vamos fazer sirvam a Deus com integridade diz a palavra do Senhor jogue fora os deuses estranhos nosso problema é que os nossos deuses estranhos hoje eles estão muito sofisticados os nossos deuses estranhos hoje brilham na nossa sala nada contra a televisão nada contra aquela TV de LED de 60 polegadas que você tem mas se essa bendita televisão ela está te atrapalhando ele é um Deus estranho você não está conseguindo ser seletivo com o que você vê então pega essa televisão joga fora meu irmão pastor televisão de LED custa muito caro joga fora assim mesmo joga fora e depois me diga onde você jogou que eu vou lá e pego joga fora meu irmão abra mão se o teu problema é com aquele bendito computador bendito notebook que mesmo quando você está lá na sua caixa de e-mail ele abre uma telazinha e diz assim venha conhecer uma pessoa diferente venha viver um caso emocionante aí a tecla fica lá piscando te convidando entra aqui é só teclar veja como os deuses estranhos hoje estão sofisticados está na tela na tela do computador teclado e quando não está na tela celular está lá o Deus estranho te convidando para te afastar da presença de Deus se nós queremos ser uma geração sobre a qual Deus volte a derramar do seu santo espírito no sentido de sermos cheios plenos uma geração com autoridade irmãos autoridade da igreja televisão e saia para ganhar dinheiro do povo autoridade da igreja está na vida na vida dos crentes crentes cheios do espírito santo agora com certeza Deus jamais poderá encher com seu espírito crentes que cultuam deuses estranhos jogar fora meu irmão que Deus tem para você são coisas eu quero fazer uma pergunta a você você já viveu algum tempo na sua vida em que você foi cheio do espírito santo eu quero te dizer que se você já teve essa experiência você vai concordar comigo se você não teve essa experiência pode acreditar no que eu vou te dizer como diz a Bíblia não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução mas enchei-vos do espírito Efésios 5 18 quando a gente deixa Deus encher o cântaro a ponto de transbordar irmãos há uma alegria há uma alegria espiritual tão grande porque é a alegria que testifica que Jesus está em nós e aí meu irmão quando a gente começa a ministrar em nome de Jesus numa casa para uma pessoa numa classe seja onde for o poder de Deus agindo através das nossas mãos as nossas palavras Deus ungindo as nossas declarações de fé Deus abençoando e meus irmãos faz grande alegria agora o que a gente assiste hoje são muitos crentes vivendo aí na indiferença louva a Deus com aquela frieza vamos aplaudir vamos aplaudir passa de 5 irmãos eu não acredito nisso gente que cheio do Espírito Santo um povo que decide realmente servir o Senhor e declarar decidir que eu e a minha casa vamos servir o Senhor se joga se lança nas mãos do Senhor joga fora os deuses teme ao Senhor Deus e Deus só começa a derramar 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 da sua graça derramar da sua unção derramar do seu poder e aí meu irmão a igreja começa a ir as coisas começam a acontecer no nível sobrenatural a coisa passa a ter o tamanho não é nosso não é o tamanho de Deus as conversões elas começam a acontecer em escalas e não é porque o pastor está pregando os crentes estão ganhando almas lá aqui no máximo vão confirmar a decisão então irmãos é preciso decidir e aí uma família que está cheia de Deus pelo contrário as próximas gerações também vão sendo impactadas pela presença gloriosa do Senhor mas quando há conivência com coisa errada com pecado com aquilo que desagrada a Deus irmãos não tem como Deus abençoar mas as coisas mudarem e eu queria dizer aos irmãos fechando essa mensagem agora essas palavras do último versículo que eu li quando o povo disse nunca serviremos a outros deuses nós nunca serviremos a outros deuses irmãos a pergunta é o povo foi sincero com Josué ou não e a resposta é foi e se a gente acompanhar na leitura bíblica o povo passou muitos anos a liderança ali servindo ao Senhor e só no período dos juízes que o povo começou a pisar na bola então eu consigo pelo menos imaginar de 50 a 100 anos pelo menos umas duas gerações dos que foram impactados pela palavra de Josué que relevou as bênçãos de Deus que disse olha é graça esse negócio é a graça de Deus sobre nós e nós temos que decidir pelo menos duas gerações permaneceram fiéis ao Senhor então foi uma liderança muito produtiva sobre o povo de Deus e olha irmãos o meu sonho é ver os meus para não ir muito longe é ver os meus filhos servindo eu minha esposa e meus filhos servindo ao Senhor se depois as vierem as outras coisas as outras coisas vêm enriquecem essa maior eu quero a minha descendência servindo ao Senhor o que começou com a minha mãe o que está passando por mim o que em nome de Jesus eu quero que chegue nos meus netos e nos meus bisnetos então meu irmão nesta noite eu desafio aos irmãos vamos fazer pacto com Deus é possível você trabalhar por uma geração dentro da sua casa que sirva ao Senhor não ceda a realidade não ceda a frieza de alguém dentro do seu lar não ceda ao diabo e ao seu plano de tirar Deus da sua casa não começa a relembrar as bênçãos começa a atribuir tudo o que você é tudo o que você tem a graça de Deus e tome decisão tome decisão mesmo faça a bandeira casa nós serviremos ao Senhor e aí é temer a Deus servi-lo com integridade de coração deitando fora os deuses estranhos porque aí Deus nos encher grandes coisas está entendendo o que a palavra de Deus está falando com você você crê nisso Jesus disse quando pois vier o filho do homem porventura achará fé na terra está faltando fé irmãos você crê nisso estão afastados você crê nisso você crê nisso eu me lembro irmãos não como o mar estava numa outra igreja então o meu contato maior era com Diva judia em que a gente já vinha orando a Deus Mário sempre perseverou nessa oração e Diva também e orava e depois quando Deus Deus fez muitas coisas através da Diva essa jovem que está ali ao lado do Mário Deus levantou essa mulher para ser uma grande intercessora lá na plantação da zona norte essa mulher me abençoou muito e me abençoa com seu carinho até hoje mas eu me lembro um dia que eu fui assim extremamente ousado e naquele dia eu acho que quase que eu não consegui dormir porque hoje eu sei que eu fui movido pelo Espírito de Deus mas eu estava com medo de estar agindo na carne foi num dia em que eu disse sim para ela estávamos conversando sobre algumas coisas e em determinado momento eu disse assim Diva prossiga Diva avante Diva e isso era o ano de 2003 salvo engano porque eu disse neste ano Deus vai trazer o Maurício de volta para o Evangelho e devia ser lá pelo mês de fevereiro março era uma coisa assim tipo início do ano mesmo e eu cheguei em casa e falei meu Deus o que eu falei para a Diva porque o Maurício naquela época Maurício estava pneu arriado mas irmãos por causa da perseverança desse casal aí Diva e Mário orando a Deus as células que aconteciam lá as orações num belo dia o Maurício lá na igreja da Vila da Penha e Deus começou a fazer uma obra maravilhosa na vida do Maurício hoje o pastor de vocês e Deus foi libertado tirando os deuses estranhos da vida do Maurício os deuses estranhos foram sendo jogados fora Maurício foi jogando fora porque a graça de Deus estava agindo sobre ele e aí volta Maurício depois foi Beto foi Carol depois e depois volta Carol hoje dois um outro pastor e uma missionária Glória a Deus O Deus da Diva e do Mário é o seu Deus é o meu Deus é o Deus que vai trazer os meus irmãos é o Deus que vai trazer os filhos que Deus nesta noite nos batize com fé para crer renove a fé em nós para crer esperar no Senhor eu e a minha casa serviremos ao Senhor vamos ficar em pé eu não vou convidar os irmãos a vir à frente porque eu creio que Deus está movendo aqui em cada coração em cada coração o que eu quero neste momento é orar a Deus e eu quero com toda a fé que Deus te dá nesta hora tome também a decisão tome também a sua decisão renova o pacto renova a tua aliança com Deus de consagrar a sua família Senhor eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor a minha geração servirá ao Senhor a geração após mim servirá ao Senhor eu e a minha neta aqui para fazer esta administração de oração pedindo que Deus visite as famílias com graça nesta noite neste lugar e beijar e beijos do Senhor cada um está tomando de romper com aquilo que esteja errado na nossa vida de nos consagrar nos santificar que Deus comece derramando derramando lá dentro da minha casa lá na serra na sua casa aqui em Itauá Deus nos enche Deus enche Deus enche as nossas vidas do Seu Santo Espírito Deus em conformidade com a palavra do Teu servo ministrado esta noite nós queremos lançar voz ao Senhor e interceder por famílias aqui famílias aqui representadas a Deus que vivem em determinadas situações hoje ah Pai no nome de Jesus nós queremos mais uma vez declarar como fez Josué eu e minha casa serviremos ao Senhor essa é a nossa escolha esta noite ó Deus é a nossa decisão para a nossa família para a nossa casa a nossa escolha principal primordial ó Deus a prioridade da nossa família será servir ao Senhor Pai no nome de Jesus que nesse momento apenas ó Deus balbuciam palavras com a fé no Senhor Jesus Cristo Pai querido aqueles que hoje se encontram em situações como há anos atrás viveram como há anos atrás viveram os seus servos em ver os seus filhos distantes em parecer impossível mas o Senhor é o Deus da possibilidade por isso por isso que levamos a clamar ao Senhor impedir ao Senhor por essas vidas e famílias Pai no nome de Jesus abençoe a nossa casa e que a nossa geração possa servir ao Senhor Pai querido até aqueles que ainda como eu ainda não geraram seus filhos possamos crer que servirão ao Senhor porque nós já estamos orando hoje ó Deus Jesus no nome de Jesus abençoe a cada família a cada vida a esposo que se encontra afastar a filhos que se encontram distante que possam reconhecer e ver a mão do Senhor de pedir meninos ainda que estão vendo aprendendo com seus pais na caminhada da fé cristã que estão vendo ó Deus a labuta da vida ó Deus na caminhada contigo em nome de Jesus ó Deus através deles ó Deus dar frutos e mais frutos para a próxima geração que através da vida os pais possam ver o quanto valeu a pena investir um tempo de leitura bíblica um tempo de intimidade contigo na vida dos seus filhos e possam hoje ver ó Deus ou finalmente ver a através da vida deles pais em nome de Jesus que sejamos realmente uma geração a dar frutos ó Deus frutos através da nossa casa na nossa família cremos assim ó Deus no nome de Jesus amém Senhor vamos terminar ainda louvando ao Senhor querido estarei fazendo oração final mas ainda vamos louvar ao Senhor conhecendo uma declaração que a nossa casa seja benção que a nossa casa seja para honra e glória do nosso Senhor meu lar a ti o nosso futuro para te servir com toda minha força e entendimento o meu lar a ti o meu lar a ti quero consagrar e entendimento e entendimento quero dedicar o meu lar a ti repare isso eu e minha casa sempre lemos a Deus eu e minha casa sempre lemos a Deus eu e minha casa sempre lemos a Deus com alegria eu e minha casa eu e minha casa serviremos a Deus eu e minha casa serviremos a Deus eu e minha casa serviremos a Deus com alegria ser abençoada minha descendência frutificará minha descendência como qualquer fome Deus te ilusirá virão perfumar todas as nações eu e minha casa serviremos a Deus eu e minha casa serviremos a Deus eu e minha casa serviremos a Deus com alegria eu e minha casa serviremos a Deus eu e minha casa serviremos a Deus eu e minha casa a graça do Senhor de experimentar o sobrenatural do Senhor mas o nome de Jesus abençoe que a gente abençoe seu certo leve em paz e segurança livra de todo mal livra Senhor Deus de todo acidente livra de toda violência que o descierto é ao nosso redor mas que em nome de Jesus possa abençoe seu certo que o Senhor abençoe em cada vida aqui no nome do Senhor Jesus que a graça do nosso Pai do nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo o amor de Deus do nosso Pai que as vozes do Espírito Santo sejam cada vida aqui presente que possamos ganhar seguindo em nome de Jesus amém Deus abençoe queridos em nome de Jesus com alegria com alegria que o Senhor abençoe 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL